Chegou o mês, chegou sua vez, chegou a hora de se prevenir O outubro rosa, mês de prevenção, saúde pra você e pra mim A gente tem tempo pra se divertir, cantar e brincar, chorar e sorrir Só não tem tempo pra saúde e se prevenir A beleza das mulheres não pode esconder, o perigo que ronda sempre perto de você Por isso tem que se prevenir pra nada acontecer No outubro rosa, eu quero ver mais rosas desfilando e andando pelo nosso país Trazendo a beleza de nossas mulheres e no rosto o sorriso mais feliz Chegou o mês, chegou sua vez, chegou a hora de se prevenir O outubro rosa, mês de prevenção, saúde pra você e pra mim Saúde pra você e pra mim